Estamos aqui também com as agricultoras aqui do assentamento Pela Agua Bonita, Dona Dalvesi e Dona Maria Lúcia, que estão aqui também nesse momento de entrada na área coletiva para a produção. Meu nome é Mário Moacir, sou coordenador da Força Tarefa, junto com todos os servidores do INCRA, da Portaria Ministerial para a Supervisão Ocupacional nos assentamentos aqui da região do Mucuri. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, depois o Jair Bolsonaro, que mandou vocês virem para cá para ajudar nós, que nós vivemos aqui abaixo de ameaça, e agradecer também as outras pessoas que estão ajudando nós também, de lá de cima, daqui, vocês que foram muito bons com a gente, e a gente agradece. Nós pedimos para ajudar nós na agricultura, para nós poder ter condição de nós plantar, porque o dinheiro que veio expõe tudo e aí nós ficou sem. Hoje em dia a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui lá e vamos ajudando. Mas quanto mais Jair Bolsonaro e os outros ajudarem nós, melhor para nós é produzir mais rápido, para sair desse sufoco, porque isso aqui só era gado, e hoje nós estamos cultivando aqui para nós plantar. Muito obrigado. E a senhora? Boa tarde. Eu quero agradecer também primeiramente a Deus e a Jair Bolsonaro, por Deus ter colocado ele naquele lugar que não foi Deus, ele não foi para lá à toa, Deus colocou esse homem no nosso caminho para ajudar a gente, e a todos que estão nos ajudando, tanto de lá como daqui, vocês, o INCRA, a Justiça Federal, todo mundo que está aqui com a gente, colaborando aqui com a gente. Pedir também para eles ajudarem também para a gente produzir aqui, vir recursos para a gente, que a gente nunca pegou recursos aqui, sim, para a produção. Já fizemos projetos aqui, já assinamos duas vezes, mas nunca recebemos nada, nunca recebemos nada, nunca chegou nada para a gente aqui. E agora a gente espera em Deus, que vamos seguir a nossa vida para frente, produzir para ajudar o nosso Brasil, e nossos filhos, mais tarde nossos netos também, ter como sobreviver em cima desse pedacinho de terra que Deus está dando a gente em primeiro lugar, e segundo, Jair Bolsonaro ajudando a nós, e o INCRA com a força de Deus também, nossa filha. Muito obrigado, muito obrigado, senhora.